Mega operação prende milicianos que atuavam na zona oeste da capital fluminense. Em Paraíba do Sul, operação conjunta resulta na prisão de cinco suspeitos de comandarem o tráfico de drogas na cidade. Preso em Rua das Ostras, acusado de ter matado amigo com golpes de garrafa de vidro. Veja também, justiça revoga decreto que permitia a reabertura gradual das atividades econômicas em Nova Friburgo, porque o município não tem mais leitos para pacientes com a Covid-19. E a polêmica envolvendo a compra de respiradores para hospitais de campanha do Estado? Terça-feira, 2 de junho, é notícia agora no seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Até 15 para as 8. Quando a gente vai encontrar com o SBT Brasil, você vai acompanhar as informações mais importantes de todo o Estado do Rio de Janeiro. A gente começa hoje falando de segurança pública. É uma mega operação para prender milicianos que atuam na zona oeste da capital fluminense. aconteceu hoje no Rio. Entre os alvos da ação, 4 PMs que comandavam a organização criminosa. Quem tem todos os detalhes acompanhou tudo de perto desde as primeiras horas do dia. É o repórter Caio Alex. A gente vê agora. As equipes da Delegacia de Homicídios da Capital e do GAECO deixaram a sede da especializada ainda na madrugada. O objetivo era cumprir 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Os alvos eram integrantes de uma milícia que atuava em Jacarepaguá, na zona oeste. Nesse condomínio no Anil, os agentes estavam atrás do PM Anderson Passos, lotado no batalhão de Jacarepaguá. Ele foi preso e conduzido à viatura da Corregedoria. Na casa dele foi encontrada munição para fuzil. Um carro importado também foi apreendido. Os agentes também vieram para este outro condomínio, na estrada Intendente Magalhães, onde mora outro policial militar, acusado de envolvimento na organização criminosa. Ele demorou a abrir a porta para os agentes. Ele está em casa? Vai arrombar! Vai arrombar! O PM Anderson Gonçalves da UPP da Rocinha também foi preso e autuado em flagrante, porque com ele foi encontrada cocaína. Um ano e três meses acompanhando todos os passos dessa organização criminosa. A apuração dos fatos começou quando os criminosos assassinaram Sérgio Luiz de Oliveira Barbosa, o Serginho da Tirol, que era o grande chefe da milícia naquela região. A apreensão do telefone celular do miliciano morto permitiu a identificação dos integrantes da milícia. Em razão disso, o nome da Operação Colônia é porque a organização criminosa do Gardena Azul queria botar uma colônia no Morro da Tirol e, com isso, executou um dos líderes, que é o divulgo Serginho. Quatro policiais militares faziam parte dessa milícia. Um grupo que atuava em todos os segmentos da milícia que a milícia normalmente atua, do transporte alternativo, a venda de gás, gatonete, agiotagem, extorsão, enfim. E a gente espera que com isso a gente consiga reduzir a criminalidade ali. As pessoas que ainda insistem em se envolver com esse tipo de criminalidade vai um recado da Polícia Civil. Serão presos, identificados e presos e retirados de circulação. A gente vê policiais envolvidos nesses esquemas, isso mancha a instituição. A gente sabe que é a minoria, não é a maioria dos policiais, mas mancha a instituição. Que credibilidade a gente, como cidadão, tem numa instituição onde sempre, todas as operações, praticamente, quando vai se combater milícia, muitas das operações contra o tráfico têm envolvimento, têm pessoas envolvidas que são da polícia nesses esquemas criminosos. Nossa primeira parada do Jornal de hoje é onde? Opa, em qual cidade? Casimiro de Abreu? Cidade do nosso poeta Casimiro de Abreu. Eu volto daqui a pouquinho. Tá legal, vem comigo. Vamos em frente. O assunto agora é a saúde, né? Ou a falta dela. Os equipamentos importados da China para equipar os hospitais de campanha continuam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. É que a empresa importadora, o Iabas, que administra aí as unidades de saúde, descreveu no formulário que são respiradores, mas, na verdade, são carrinhos de anestesia. Agora, resta saber aí se esses equipamentos vão servir ou não, né? São ideais ou não para o tratamento da Covid-19. A reportagem é da Renata Igrejas. A gente assiste agora. Dentro dessas caixas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão equipamentos como esse, carrinhos ou máquinas de anestesia modelo AX400, fabricados na China e importados para o tratamento de pacientes graves com a Covid-19. Todo esse material está no terminal de cargas do Galeão há mais de uma semana, aguardando liberação da Anvisa. A agência informou que houve erro nas informações no protocolo eletrônico. A empresa importadora informou que os produtos eram respiradores, quando, na verdade, eram equipamentos de anestesia. Em nota, o Instituto informou que os equipamentos são complexos e modernos, que têm total compatibilidade técnica com a função de respiradores, e são usados nos Estados Unidos e na Inglaterra para tratamento de pacientes com a Covid-19. 135 equipamentos ainda não foram liberados para serem distribuídos aos hospitais de campanha em todo o Estado. Máquinas de anestesia ou respiradores? Conversamos com uma especialista no assunto para saber se os equipamentos têm a mesma função no tratamento de pessoas internadas com a Covid-19. Carrinho de anestesia é uma coisa, respirador é outra. Carrinho de anestesia é feito para dar suporte ao paciente durante uma cirurgia. Respirador é feito para dar suporte ao paciente que não consegue respirar sozinho por muito mais tempo dentro de um CTI. Pedimos ao Iabas detalhes sobre a compra dos equipamentos chineses, como a nota ou contrato de compra dos carrinhos modelo AX400, com a cotação em dólar na época, e pesquisa de preços, similares e outros fabricantes. A assessoria da OS informou que explicaria melhor pelo telefone. O Iabas fez uma prestação de serviço para a Secretaria Estadual e o que foi combinado é que eles não divulgariam. A prestação de serviço seria para a Secretaria. Mas se é dinheiro público, por que não fica aberto ao público? Oi? Se é dinheiro público, por que não fica aberto ao público? Mas, Renata, você chegou a apurar com a Secretaria? A Secretaria joga a gente para o Iabas. O Iabas joga a gente para a Secretaria. É confusão, né? É esse o problema. É a falta de... Você não consegue me mandar a cópia da nota ou do contrato de compra? Não tem autorização para isso. A questão é essa. Não tem autorização para isso. Não é brincadeira, não, hein? Tem resposta, né? O governo estadual respondeu em nota aqui que a compra dos aparelhos respiradores, que estão no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, é de responsabilidade do Iabas, que foi contratado pelo Estado para poder construir e administrar os hospitais de campanha. A nota disse ainda que uma equipe técnica está avaliando se os respiradores são, de fato, carrinhos de anestesia e se podem ser aplicados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Agora eu quero saber do tal do Iabas, né? Quem é? Quem responde para esse tal de Iabas, hein? A gente tem um posicionamento aqui do Iabas, não tem? O Iabas disse que especialmente sobre essa compra de respiradores aí, que está lá no Galeão, disse o quê? Disse que não falou nada, não é isso? Disse nada especificamente sobre esses respiradores lá, que podem nem ser respiradores. Teve uma reunião ontem, um representante foi lá atender a imprensa, também não especificou, não falou nada, disse em cronograma de entrega de hospitais, mas também não deu data para entregar esses hospitais. É uma bagunça, é um ninho de mafagarro. Eu sei que o dinheiro público está lá, está indo para o ralo, está indo para o ralo. Eu sei que do lado de cá tem gente morrendo, sem atendimento dos hospitais, com leitos lotados, abarrotados. E do outro, tendas gigantescas, milionárias, sem servir para nada. A prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, começou a flexibilizar o isolamento social e parte do comércio foi reaberto hoje. A Isabela Veiga conta para a gente. O dia começa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e o movimento já é intenso. Se não fosse pelas máscaras que a maioria usa, nem imaginaríamos que estamos em meio a uma pandemia, que só no município já atingiu quase 900 pessoas e matou outras 86. Desde ontem, São João de Meriti começou a flexibilizar a quarentena. Pelo decreto da prefeitura, podem funcionar agora escritórios de advocacia, arquitetura e contabilidade, lojas de veículos, aviamentos e armarinhos, além de barbearias e salões de beleza, desde que respeitem o distanciamento de dois metros entre um cliente e outro. Lanchonetes e restaurantes vão poder funcionar das 10 da manhã até as 3 da tarde. Em todo o comércio, o uso de máscaras e álcool em gel permanecerá obrigatório. Durante a manhã, vimos fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Urbana circulando pelas ruas. Serviços essenciais, como supermercados, bancos e hospitais, claro, continuarão liberados. Salões de festa, cultos religiosos, lojas de roupas e academias não poderão retomar as atividades. Em Duque de Caxias, outra cidade da Baixada Fluminense, a polêmica do abre e fecha continua. A justiça negou o recurso da Prefeitura para abrir o comércio. Mesmo assim, tudo funcionava a pleno vapor, com aglomeração de pessoas, sem respeitar o distanciamento de um metro e meio a dois entre cada um. Sabe quando a gente tem que entregar tudo nas mãos da fé? Tem aí você a fé que você tiver, a sua crença, porque, gente, me dá uma coisa ruim, medo quando eu vejo essas aglomerações, essa doença avançando do jeito que está, os números assustadores a cada dia. Não temos saúde, não temos hospitais para atender os doentes, hospitais suficientes para atender todo mundo. E as coisas reabrindo, eu não sei aonde a gente vai parar. A gente tem que se apegar à fé mesmo. Tomara que não aconteça o pior. Tomara que não seja pior do que já está sendo. E eu quero saber o seguinte, você já enviou aí a sua denúncia para o nosso WhatsApp? Então anote aí. Olha o Bira Jara liberando aqui, nosso querido Bira. Pois é, está aqui na tela. Olha a denúncia de hoje, vem lá de moradores da Rua B, no Mar do Norte, em Rio das Ostras. A gente vai falar novamente, a Branca Andrade já mostrou esse problema aqui, mas nada se resolve. Está vendo esses buracos aí, cheios d'água? Olha, essas são as cisternas que armazenam água que é usada por cerca de 40 famílias lá da localidade. Os reservatórios, eles estão aí sem tampa, gente. Dá só uma olhada ali dentro, cai de tudo. Galhos até animais. Olha ali, tem até um sapo morto. Meu Deus do céu, como é que pode consumir uma água dessa? Mas isso não pode, gente, isso não pode ser chamado de cisterna de jeito nenhum, se não é um reservatório de água potável. Isso está mais aí para criador de mosquito da dengue, né? É mosquito da dengue, zika, chikungunya. Os moradores relataram para a gente que tem medo de pegar alguma doença aí por causa das condições dessa água e é óbvio, né? Isso é óbvio. Olha, não dá para acreditar, né? E não é só isso por lá, não. Lá no Mar do Norte está faltando também saneamento básico e iluminação pública. Em que situação complicada. E a prefeitura lá, o prefeito Marcelino Borba, respondeu alguma coisa? Pelo menos até o momento não, né? Até o fechamento da edição não respondeu nada. E a CEDAI? Também não disse nada, porque lá é assim, né? Um joga para o outro. Tem também um negócio de saneamento básico que é da prefeitura, não sei nem de quem, é responsabilidade de fato do abastecimento de água na cidade, fica um empurrando para o outro. Agora, o seu prefeito Marcelino Borba visita aí o pessoal do Mar do Norte. E eu vou combinar o seguinte, população do Mar do Norte, quando aparecerem aquelas comitivas de políticos, daqui a pouco vão bater na porta de vocês, porque votinho eles querem. Sirvam essa água. Se nada for resolvido, sirvam esta água aí para eles. Porque eles vão querer beber, né? Para agradar a população, atrás de votos eles bebem qualquer coisa e comem qualquer coisa. Sirva essa aguinha aí. Fala, ó, essa aqui é a nossa água que vocês deixaram para a gente. Mais uma paradinha. Em qual cidade a nossa parada de agora? Barra do Piraí. Pois é, alobarrenses. Olha que bonito aí, né? Aquela ponte por cima do rio. Ali tem o rio Paraíba, mas tem o rio Piraí também. Eu volto já. Para esse recado, a Prefeitura de Três Rios vem reforçando as medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Criou o centro de triagem que funciona 24 horas por dia com atendimento para os pacientes com sintomas da doença. Além também da implantação de novos leites de UTI em convênio com o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, aquisição de respiradores, equipamentos de EPI e testes rápidos. Vale lembrar que em Três Rios, todos os pacientes com teste positivo, eles são acompanhados pela equipe do PAID, que é o Programa de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Domiciliar, que monitora os casos suspeitos e confirmados. Por meio de um decreto, a Prefeitura também de Três Rios recomenda o uso de máscaras de proteção em vias públicas e determina o uso nos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar. A Secretaria de Serviços Públicos está realizando também diariamente a limpeza e a desinfecção das ruas e espaços públicos com maior aglomeração de pessoas e o governo também implantou a barreira sanitária nos principais acessos à cidade. Tem alguma dúvida? Anote aí o telefone exclusivo para informações e orientações sobre o coronavírus da Prefeitura de Três Rios. É o 24-2255-2820. Muito bem, vamos seguindo. Tem notícias chegando agora para a gente por causa do isolamento social. O que está acontecendo? Uma solução para o comércio tem sido o sistema de delivery. Tem comerciantes aí investindo em aplicativos próprios para não perder vendas e facilitar a vida do consumidor. Esse é o caso do Grupo Mil, que pretende agora inserir outras lojas na plataforma digital. Veja. Delivery. Essa palavra tão usada e um serviço tão necessário, principalmente nesses últimos meses. Pensando nisso, o Gabriel, junto com um grupo de amigos de Três Rios, correu para colocar em funcionamento o aplicativo que já estava sendo desenvolvido, o Repassa Delivery. Por ele, dá para pedir de tudo. São dez categorias, entre elas supermercados, restaurantes e lanchonetes. Mais de 50 lojas da cidade já se cadastraram para atender aos clientes por meio da plataforma. O aplicativo vem para facilitar, tanto a parte do comerciante quanto do usuário final, que somos nós, população. Ele intermedia o comprador com o lojista. Então, temos uma plataforma, então ele faz isso intermédio da compra. Além da facilidade de receber os produtos em casa, tem ainda uma outra vantagem. Vocês já ouviram falar em cashback? Essa palavra vem do inglês e quer dizer dinheiro de volta. Sempre bom, né? Funciona assim. A cada compra que você faz, você recebe uma porcentagem do valor gasto em crédito no aplicativo, que pode ser descontado numa próxima compra que você fizer com o mesmo lojista. O cashback foi um fator inovador que a gente trouxe para o nosso aplicativo, né? Que é o dinheiro de volta em si. Ele tem, cada estabelecimento tem uma porcentagem cadastrada na sua loja. Então, quando eu realizo uma compra, parte desse valor, ele é retornado para mim no aplicativo para uma fatura compra. No aplicativo, você encontra o cardápio de cada loja cadastrada. Ele mostra também quem é o entregador que vai levar o seu pedido. Uma maneira prática e segura de integrar quem precisa do serviço com os fornecedores que também estão se adequando a essa nova realidade. O repasso delírio traz uma maior comodidade para nós no ramo do delírio, que é agilidade no atendimento e poupando tempo em ligações. Fora a visibilidade que é estar no canal de vendas, sendo assim uma vitrine para nossas lojas. Muito bem, agora a gente vai para outras notícias pelo Estado. Veja só. A polícia prendeu em Rio das Ostras o Alassi Soares da Silva, acusado de ter matado o amigo dele, Walter John da Silva, usando uma garrafa de vidro quebrada. O caso aconteceu no fim de semana, no bairro Vilage. Câmeras de segurança registraram o suspeito discutindo com a vítima na rua momentos antes do crime. Walter teve pelo menos 30 cortes pelo corpo. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O acusado foi transferido para um presídio em Campos dos Goitacazes. As polícias civil e militar realizaram na manhã de hoje uma operação batizada de Taxa Zero para combater o tráfico de drogas em Paraíba do Sul. A ação aconteceu nos bairros Liberdade e Cerâmica, onde foram presos cinco suspeitos e um menor apreendido. Com eles, a polícia encontrou drogas e uma arma. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após bandidos efetuarem disparos de arma de fogo para amedrontar moradores e comerciantes da região. A Justiça suspendeu o decreto da Prefeitura de Nova Friburgo que permitia a reabertura das indústrias a partir desta segunda-feira. A determinação considera falta de leitos para pacientes com a Covid-19 na rede pública, que atingiu 100% de ocupação na cidade. Para a Justiça, a flexibilização nas medidas de isolamento só pode acontecer quando a taxa de ocupação de UTI atingir nível inferior aos 70%. Nova Friburgo tem 222 casos confirmados da Covid-19, com 21 mortes pela doença. A Prefeitura de Telesópolis revogou as dispensas de licitação para a compra de 20 respiradores, porque o prazo para a entrega dos aparelhos não foi cumprido. Como medida emergencial, o município busca agora contratar cinco leitos de UTI no Hospital das Clínicas. Um novo procedimento para aquisição emergencial de respiradores foi iniciado nesta terça. Morreu em Campos dos Goitacazes o petroleiro João Batista dos Santos Rangel, de 55 anos. Ele lutava contra o coronavírus há pelo menos um mês. João Batista atuava na plataforma PCE1 e trabalhava há 22 anos embarcado na bacia de Campos. O Sindipetro Norte Fluminense divulgou uma nota em que lamenta a morte do profissional. Campos tem 762 casos confirmados de coronavírus e 52 óbitos, sendo 38 confirmados. Esse foi o nosso giro de notícias. Eu vou embora, mas antes, volta aqui porque tem abraço, né? Tem abraço e olha como tem abraço hoje a Zilá de Três Rios, disse que não perde o SBT Cidade. Obrigado, Zilá. Vinícius Graziel Rosa, taxista. E a esposa dele, a Márcia, lá de Volta Redonda. Obrigado você aí que mora em Volta Redonda. Valeu, taxistas. A Marina Ângelo, do bairro Codim, em Campos dos Goitacazes. E tem também a Neide, lá de Piraí. Olha, você que mandou seu abraço lá no nosso WhatsApp, durante a semana eu vou mandando aqui, porque são muitos, tá certo? Vem aí o SBT Brasil, voltamos amanhã. Tchau, até lá. Tchau, até lá.